Em vídeos anteriores, eu apresentei uma seleção de 50 livros em português sobre a disciplina de estudos críticos étnicos raciais no contexto social brasileiro e outros 30 títulos em inglês. Dito isso, desta vez quero disponibilizar para vocês uma seleção de títulos relevantes sobre essa mesma disciplina porém publicados em outros 13 idiomas, espanhol, francês e italiano. O objetivo é contribuir para a expansão do conhecimento nesta disciplina e facilitar o trabalho de quem pesquisa e ou milita na área pois não necessariamente encontra essas informações de forma imediata. São 9 títulos em espanhol, 19 em francês e 13 em italiano. Música 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 Música